Marinho, eu sou o presidente do país de campeão e o Marcos Ah, tá bom, Marcos, eu tô aqui, 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 eu tô aqui Não tem nenhum aí, você não precisa Chiminha, aí por favor, é, toca lá, Eclipse Total lá pra gente Ah, então eu vou ligar pra gente, lá, tá aqui Para Marcos E para Marcos e outro para Marinhos Então, eu vou botar aqui pra você Ah, eu tô aqui de baixo, só é o primeiro, é o primeiro da rádio Ah, eu tô aqui de baixo E agora tem mais Ah, não Aproveitar, né, porque é fino